Bom, parte 2 do vídeo, porque essa benção desse, olha, pra não falar outro nome, a benção do Moto G fez o favor de parar de gravar. Eu não tô gravando com o meu celular porque ele deu problema como ele ainda tá na garantia e eu mandei ele pra garantia e ele tem um mês ainda pra voltar espero que ele volte antes. Enfim, eu não sei se atingiu o nível de água ou não acho que atingiu Enfim, eu prefiro sem o turbo Eu não sei porque quando essa benção passa um pouco, chega perto do anel Ela começa a vazar água, um pouco de água pelo anel Eu acho que aqui não é? Não. Eu acho que aqui não é? Não. E aí E aí E aí Vamos lá. No caso... Nossa, parece que ela não coisou a trava. Deixa eu ver se agora é a parte da água do amaciante. É a parte do amaciante. Bom, enfim, eu vou desligar porque eu acho que eu não vou pôr o amaciante. Eu vou reaproveitar ainda essa água para... No caso, agora ela misturaria o amaciante e isso faz reaproveitar bastante o amaciante. Então, eu vou pôr o amaciante. Então, eu vou pôr o amaciante. Não sei se eu mostrei para vocês, mas eu já coloquei ela aqui mais para trás. Então, eu vou pôr o amaciante. Então, eu vou pôr o amaciante. Então, eu vou pôr o amaciante. Deixa eu pôr o amaciante. Deixa eu pôr o amaciante. Deixa eu pôr ela aqui para reaproveitar a água. É, no caso, agora ela drenaria porque ela está aqui no... adiar centrifugação. É, no caso, eu vou... Eu vou pôr o amaciante. Eu vou pôr a mangueira ali e já volto. Bom, já posicionei para ela voltar a drenar. Só reapertar ali. Só reapertar ali e ela vai voltar a drenar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí